Ei seus lindos, então já estou aqui na parte do Marketplace, a gente vai estar clicando aqui Depois vamos clicar na opção de cabeças, clicar na opção de cabelo, que é essa segunda opção Clicar nesses três pontinhos, vamos estar filtrando primeiramente o preço Aqui a gente vai deixar o máximo ou mínimo como zero Aqui a gente vai colocar para os itens serem mostrados, então na opção de show Recentes criações e depois a gente só está aplicando Já lançou alguns cabelos novos, e sim, cabelo de menino que vocês pediram muito, que é esse daqui Eu achei ele bem legal, ele é um cabelo preto com esse bigodezinho Pessoal, olha que bonitinho, ele saiu hoje E ele tem pouquíssimas unidades, infelizmente, olha aqui, está 49 de 50 Ele não tem muita informação, só tem ele, apareceu aqui no catálogo Pode ser que ele esteja saindo como limited grátis no futuro, pessoal O próximo é esse daqui, que ele é masculino e feminino, acho que é para os dois Que ele é um cabelo como se fosse de cachorrinho ou de poodle Para a gente estar pegando esse cabelo, a gente vai estar entrando nesse jogo aqui, pessoal O nome é Takeshi Castle Minigame E para estar conseguindo cabelo, se você clicar aqui na opção de challenge, vai mostrar que você precisa ganhar 5 vezes E para estar ganhando 5 vezes, você vai ter que vir aqui na parte do castelo, tá? Que é esse daqui Esse jogo, ele é basicamente um jogo onde tem vários minigames, tipo aquele estilo de Fall Guys e tudo mais Para quem jogou já vai entender Eu mostrei um pouquinho para vocês de alguma das fases E para você estar conseguindo completar a primeira fase, você vai ter que passar por 3 minigames nesse jogo Vencer os 3 e vencer o boss, que tem um boss no final Você vencendo ele, você vai ganhar uma partida Depois você tem que fazer isso mais 4 vezes Mostrei um dos jogos, né? Joguinhos, por exemplo Tem aqueles jogos de não pular, tem jogo de passar por obstáculo, de paredes Então tem vários tipos, tá? E eu mostrei alguns que apareceram para mim Não é tão difícil assim, não Bom pessoal, eu já estou aqui no Twitter da House of the Blueberry E para quem não viu, há um tempinho atrás surgiu um post da Blueberry Onde ela estava mostrando um cabelo verde E no post, eles colocavam que se batesse 1500 coraçõezinhos ou likes, né? Eles estariam fazendo uma versão desse cabelo verde aqui Limited Gratis Sim, pessoal E bom, obviamente que bateu Atualmente esse post está com 1743 E esse é o cabelo, né? Uma coisa meio de Halloween e tudo mais Que seria estilo de uma versão para o Halloween E aí, obviamente, assim que bateu Ontem eu vi que eles postaram Um post falando que estariam Se batesse 500 likes nesse post aqui Eles estariam revelando o cabelo Tá vendo que tem um blurzinho com uma interrogação? E aí, a gente ficou com esse lindo cabelo Olhem o vídeo desse cabelo Olha que coisa mais linda Gente, sim! Ele vai estar saindo no jogo deles Provavelmente não tem muitas informações ainda Mas o que a gente sabe aqui É que vai estar saindo lá naquele jogo Que sempre sai Olha, até fizeram um post aqui Sobre alguns itens limited E como eles postam bastante item limited nesse jogo aqui Provavelmente vai estar saindo aqui Não tem ainda a quantidade de estoque Mas eu fiquei apaixonada por ele E eu vou mostrar aqui na personagem Depois como ele fica Porque é muito bonito Mas assim que tiver mais informações Eu compartilho com vocês Tanto aqui no YouTube Quanto lá no meu grupo do Discord Lembrando que lá não é focado em little limited Mas as pessoas sempre estão lá compartilhando Tá bom, pessoal? E esse foi o resultado do cabelo Olha que coisa mais linda, pessoal! Eu fiquei apaixonada por ele E então se você realmente é um lindo mais lindo E chegou até aqui Coloca aí nos comentários a palavra Doce que eu vou estar dando um coraçãozinho Em todo mundo que comentar essa palavra, belezinha? E pra você que quer aparecer aqui no canal Comentei a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Então já deixa o like, se inscreve no canal Estamos no nosso sem inscrito Super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau! E aí